Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre Snowpiercer Expresso do Amanhã, uma série que provavelmente você se esqueceu dela, ficou esquecida aí no tempo, porque é uma série que tinha sido cancelada, mas como assim a série tá voltando agora pra sua quarta e última temporada? É sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, eu vou te explicar o que que rolou com a série, como assim ela tava cancelada e agora ela tá aí e como que a gente faz pra tá assistindo os novos episódios da temporada? Mas antes de começar, se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, porque vai ter mais vídeos sobre Snowpiercer Expresso do Amanhã, vou falar muito mais sobre essa série e várias outras séries que eu já falo aqui que eu tenho certeza que você vai se identificar. E é importante falar que eu não vou dar nenhum spoiler sobre a série nesse vídeo, então se você nunca assistiu Snowpiercer, não tem problema, fica aqui, entende o que tá acontecendo e depois se você quiser, você pode ir assistir a série, que é uma série muito boa, eu te garanto. Mas vamos lá, gente! Snowpiercer Expresso do Amanhã é uma série lançada em 2020, lançada pela TNT, que chegou ao Brasil pela Netflix e é uma série de ficção científica pós-apocalíptica e lá a gente vai acompanhar um mundo que congelou e todos morreram, mas os poucos humanos que sobreviveram estão dentro de um trem, um trem gigantesco que fica circulando o planeta para gerar energia e é a única forma de manter aquelas poucas pessoas ainda vivas. E é claro que isso vai dar uma baita confusão e ao longo das quatro temporadas totais da série a gente vai ver essa confusão se desenrolando, luta de classes, briga por poder. É uma série muito boa, eu pelo menos gosto bastante. Mas vamos lá, que história é essa de cancelamento? Deixa eu relembrar você ou então te falar pela primeira vez caso você não saiba dessa história. Gente, depois de três temporadas lançadas com sucesso, com uma boa recepção do público, né? Três temporadas muito legais de Snowpiercer, a gente recebeu a notícia que a TNT, né? Uma divisão da Warner Bros. tinha cancelado a série e que ela não voltaria para uma quarta temporada, aquele seria o seu fim. E essa notícia, é claro, foi muito frustrante por dois motivos. O primeiro é que a terceira temporada tinha deixado ali como gancho para a quarta temporada umas revelações muito legais, principalmente sobre um personagem em específico e estava todo mundo querendo muito saber o que ia acontecer, como é que vai ser essa continuação, a gente tem que ver o final da série. Essa foi a sensação, né? Que a gente ficou no final da terceira temporada e de repente você descobre que houve um cancelamento. Mas o pior nem era isso. O pior é que a gente ficou sabendo, também chegou essa notícia que era real, gente, não era fake, que a quarta temporada já estava totalmente gravada. Ou seja, o elenco, né? A galera da produção, todo mundo já tinha feito a sua parte, né? Os episódios já estavam gravados, eles só precisavam ser editados, montados ali, né? Enfim, preparados, passar por todo o processo ali de efeitos especiais para que ele fosse exibido, né? Para que essa nova leva de episódios chegasse para a gente. Mas ainda assim, mesmo com os episódios já gravados, mesmo com os atores já tendo recebido pelo seu trabalho, a série ainda assim foi cancelada. E isso foi totalmente frustrante, né? Pensar que chegaram até a gravar, mas que a gente não veria nunca esse final da série. Esse anúncio do cancelamento foi feito em janeiro de 2023, tá? Então assim, gente, desde janeiro de 2023, né? Então mais de um ano nós estamos nessa angústia. Nossa, galera que assistiu a série e queria ver a quarta temporada, né? Mas em março de 2024, né? Mais de um ano depois desse cancelamento, chegou a notícia para a gente que a AMC, ou seja, né? A AMC tinha comprado os direitos de Snowpiercer, ele tinha comprado ali todos os direitos de transmissão, né? De produção de tudo das quatro temporadas. Então a partir daquele momento, as temporadas entraram ali no catálogo do AMC Plus, que é a plataforma de streaming da AMC. E a quarta temporada ficaria na mão deles, já que ela já estava gravada e tudo mais. E aí criou toda aquela expectativa de, nossa, quando que eles vão lançar então essa quarta temporada? Vale lembrar, gente, que a AMC é um estúdio dos Estados Unidos, tá bom? Então eles adquiriram todos os direitos de transmissão lá nos Estados Unidos e logo que eles fizeram isso, já deram uma previsão de que lançariam a quarta temporada no início de 2025. Eu fiquei muito feliz quando saiu essa notícia. Eu até postei um videozinho curto aqui no canal, não sei se todo mundo viu, mas eu esperava que sim, porque era uma notícia muito legal para os fãs de Snowpiercer. Mas a história não termina por aí. Isso porque, apesar da data de estreia ter sido anunciada aí para começo de 2025, algum tempo depois a AMC divulgou que não. A série, na verdade, teria o lançamento da sua quarta temporada no dia 21 de julho de 2024. Ou seja, agora, sabe? Algo muito legal. Eu estou gravando esse vídeo depois do dia 21, então assim, a série já está sendo lançada. E aí você pode me perguntar, nossa, mas então cadê? Cadê que eu quero assistir agora? Então, essa é a parte um pouco mais complicada, né? Vamos entender como é que está para assistir essa série hoje. É importante vocês saberem que a AMC é um canal de televisão lá nos Estados Unidos e tem também a sua plataforma de streaming, que é o AMC+. E assim, gente, Snowpiercer está sendo exibida, né? A sua quarta temporada. Agora, no tempo que eu estou gravando esse vídeo, a série está em exibição lá no canal de TV e também na plataforma de streaming deles, um episódio por semana. E a previsão é que o último episódio, né? Porque são 10 episódios na temporada. Que o último episódio será lançado no dia 22 de setembro de 2024, seguindo esse padrão aí de uma vez por semana, todo domingo, que é o que está acontecendo agora. Mas você já deve saber que nós não temos AMC no Brasil, não temos acesso a essa plataforma de streaming, então a série não está disponível para nós assistirmos agora, pelo menos a sua nova temporada. Como eu falei para vocês, a série era produzida pela TNT, que nós também não recebemos direto aqui no Brasil, mas tinha uma parceria aí com a Netflix, então a exibição dos episódios até a terceira temporada era feita na Netflix. Inclusive, para quem acompanhou, que foi o meu caso, a gente tinha a estreia no domingo, lá na TNT, fora do país, e na Netflix chegava dois dias depois, acho que era terça-feira, se não me engano, que a gente tinha exibição episódio por episódio, que é algo bem diferente na Netflix, né? ver episódios semanais, mas com Snowpiercer era assim. Então tinha esse contrato aí, e a gente podia acompanhar a estreia global, né? Dois dias depois, mas a gente acompanhava também, e era ótimo. E assim, gente, agora que aconteceu tudo isso, né? A quarta temporada foi cancelada, foi salva, tudo mais, como é que estamos aqui no Brasil? Se você abrir a Netflix agora, você vai ver que tem as três temporadas de Snowpiercer disponíveis, né? Então, não sei qual foi o acordo que fizeram lá entre TNT e Netflix, mas as três temporadas estão disponíveis lá. Já a quarta temporada, nós não temos notícias ainda de quando ela vai chegar no Brasil. Eu não sei se a AMC vai esperar terminar o lançamento semanal, né? Que seria 22 de setembro, para dizer como que vai chegar aqui no nosso país, ou se essa notícia, de repente, pode vir antes, mas eu realmente acho que vai sim chegar para a gente aqui no Brasil, oficialmente, né? Porque é uma série que foi amplamente exibida e divulgada aqui no Brasil, e tem uma galera bem grande que gostava da série, uma série bem recebida aqui no Brasil, então eu acho que não tem porquê a série ficar fora, sabe? A série não chegar aqui, até porque já tiveram três temporadas exibidas aqui, né? Já tem um público construído, não é uma série totalmente nova para a gente, então eu acho que é questão de tempo até a AMC decidir como que ela vai trazer a série aqui para a gente. E assim, nós não sabemos com qual plataforma a AMC vai fazer esse acordo para trazer a série para a gente. Pode ser com a Netflix, que já tem os direitos das três temporadas, pode ser que seja com eles mesmo, é claro que a Netflix vai ter que colaborar, e também as duas partes precisam chegar em um acordo para que a série chegue aqui para a gente, mas também é possível que a série vá para outra plataforma de streaming. Por exemplo, nós já temos algumas produções da AMC no Prime Video, então poderia acontecer sim de ocorrer um acordo entre a AMC e o Prime Video e a série chegar por lá. Não sei se isso teria algum problema, pelo fato da Netflix ter as três temporadas ali, teria que entender direitinho qual foi o acordo entre a TNT e a Netflix, né? Se a AMC ia ter que tirar da Netflix a série, ou então se de repente ia ficar três a Netflix e uma no Prime Video, a gente não sei. Vai depender muito dos detalhes do acordo deles, que eu infelizmente não tenho para trazer para vocês aqui. Mas de qualquer forma, gente, duas coisas têm que acontecer agora. Primeiro é esse acordo entre as duas partes, né? A parte do Brasil e a parte AMC, né? Que está com os direitos da série que fez a quarta temporada, né? Propriamente. E depois, a gente tem que esperar um anúncio de estreia que provavelmente vai vir por parte da plataforma de streaming que estiver gerenciando a série aqui no Brasil. Então, por exemplo, caso seja a Netflix mesmo, a gente deve esperar que a Netflix divulgue, né? Ó, Snowpiercer voltará para a quarta temporada dia tal. E assim, sendo a Netflix, a gente pode esperar um lançamento tanto em formato maratona, que sai todos os episódios no mesmo dia, e isso só aconteceria depois de 22 de setembro, né? Ou a gente também poderia esperar um lançamento no estilo meio a meio, que a Netflix tem feito muito, que é cinco episódios agora, cinco episódios depois, né? Fez isso com Bridgerton, fez isso com The Witcher, com Sweet Tooth... Não, Sweet Tooth foi tudo no mesmo dia. Você vê que assim, a Netflix, ela separa, não sei qual é o critério, mas algumas grandes produções saem tudo no mesmo dia e outras saem em duas partes. Então, Snowpiercer na Netflix poderia ser dessa mesma maneira. E como a série já começou a ser exibida fora do país, eu acho muito difícil que agora, no meio da exibição, a Netflix ou outra plataforma comece a divulgar também, né? Exibir os episódios semanais. Eu acho que a gente vai ter que esperar terminar essa exibição lá fora. Mas, gente, eu só tô supondo aqui, porque realmente não temos informações sobre essa última etapa, que é sobre como a série vai chegar pra nós. Mas, resumindo as informações desse vídeo, Snowpiercer foi cancelada, foi resgatada, e agora nós temos a quarta e última temporada, tá? Então, a série está concluída com a sua quarta temporada, que já está sendo exibida no exterior, e logo, eu acredito, chegará pra nós aqui no Brasil. Mas eu quero saber de você. Tá animado com essa quarta temporada? Você já assistiu Snowpiercer? Se você não assistiu, fica a dica aí pra você. Assiste as três temporadas lá na Netflix, no momento que está disponível lá. É uma série muito bacana, e agora você sabe que a quarta temporada existe, e que ela deve chegar pra nós muito em breve, e é a temporada final que vai fechar essa história. Gente, nada melhor do que uma série concluída, né? E se for um final bom, melhor ainda. Bom, eu não assisti a quarta temporada ainda, eu estou super animada. Eu vou assistir assim que eu tiver a oportunidade, e é claro que eu vou falar sobre ela aqui no canal, e é por isso que eu convido você a se inscrever aqui embaixo, pra não perder mais nenhum vídeo informativo, ou então de análise de Snowpiercer, que eu com certeza vou fazer aqui também. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você quiser ajudar mais ainda, considere se tornar um membro aqui do canal, você ganha benefícios exclusivos, e você me ajuda com um pouquinho, mas que faz muita diferença pra manter esse trabalho funcionando, e o canal crescendo e trazendo cada vez mais conteúdos bacanas pra vocês. Mas é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje, e eu espero você no próximo vídeo do canal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus